Olá, eu sou o Enxê. Hoje o Main da Arena está direto aqui do case 2014 da Fé Comércio. A nossa convidada é a Ana Júlia Aguirrello, VP da Bom Negócio. Inclusive a Ana Júlia já foi entrevistada a nossa no próprio Main da Arena. Ana, obrigado pela sua presença hoje. Eu queria... aqui a gente está num momento reunindo mais de mil empreendedores interessados, profissionais do mercado de tecnologia. Eu queria conversar, iniciar a nossa conversa, ouvindo um pouquinho de você, o que você acha do mercado atual de empreendedorismo e de tecnologia? Como você está sentindo o momento desde atual comparado com o que você começou no Bom Negócio alguns anos atrás? Primeiro, obrigada pelo convite. É sempre bom estar aqui. Eu acho que eu sinto uma maturidade maior hoje no mercado. Então, desde de possíveis pessoas que vão consumir ideias até de empreendedores. Então, existe um número muito maior de gente querendo empreender, de ideias muito boas sendo desenvolvidas. Não é fácil empreender no Brasil, então acho que existem desafios aí sim, mas eu acho que é um mercado novo e sempre vai ter espaço quando você está se propondo a criar valor. Então, eu acho que o princípio parte daí e eu tenho visto muito mais disso e muito mais troca também. Todos nós precisamos de troca para aprender, para desenvolver. Então, eu acho que é um momento bom, acho que pode intensificar, acho que a gente pode ter mais facilidade em algumas coisas, mas eu acho que nada é impeditivo para quando você acha que vai criar valor para alguém. Legal. Agora, a gente acabou de descer, inclusive, lá do painel, que participamos juntos, copycat, inovar, inspirar, aprender, enfim, vários temas que a gente pode usar para esse assunto. O que você tem visto de interessante acontecendo no mercado? Você fala disso aqui, é legal trazer. Quem são as referências, benchmarks, inspirações para você, pessoalmente e para a empresa? A gente está sempre olhando todo mundo, eu pessoalmente também, eu acho que tenho a aprender muito de muita gente. Dentro do Bom Negócio, a gente vem experimentando muito mais, então, buscando experimentação com nichos, que é algo que eu vejo também acontecendo no mercado. Então, está aí aparecendo um monte de serviço voltado para nichos específicos, que seguem um pouquinho o padrão do que aconteceu nos Estados Unidos. e a gente busca inspiração não só nessas pessoas que estão tendo ideia, e eu gosto de trocar muito com empreendedores, como em empresas desenvolvidas. A gente olha muito para o Spotify, também coisas que eles fizeram dentro da organização, hoje o Bom Negócio está num estágio que já não é uma startup, não é uma empresa grande, são muitas pessoas e a gente vem aprendendo muito. Então, desde como é que a gente pode estruturar internamente para a gente poder experimentar mais, ser mais ágil e trocar mais. Então, a gente olha para outras empresas, a gente experimenta coisas novas também, que saem da nossa cabeça. E eu olho também para players novinhos, talento, tem muita gente fazendo muita coisa legal. Bom Negócio tem origem no grupo estrangeiro, fora do nosso eixo, que a gente conhece inclusive. O quanto de inspiração tem, ou o que você viu de coisas interessantes que acontecem naquela região que a gente não conhece, inclusive deve ser, a gente tem poucas referências, né, em países nórdicos, em países da Europa nórdica, vamos chamar. É um valor enorme fazer parte do grupo que a gente faz, né, a Shipstep. Eles têm não só na Escandinávia, produtos e serviços e assets, como eles têm pela Europa e pela Ásia. E só isso já é uma troca magnífica que a gente tem, né. Então, a gente está aqui no Brasil construindo um classificado, um mercado que é diferente da França, que é diferente da Ásia, é diferente de muitos lugares, né. Então, a gente se encontra constantemente para trocar, porque está todo mundo fazendo a mesma coisa, né. Está todo mundo tendo lutas de áreas parecidas, desafios parecidos. Então, agrega ao que eu falei antes, né. Então, a gente está aqui trocando no mercado brasileiro, aprendendo, olhando para outros players também, de como eles fazem as coisas e a gente tem essa riqueza interna de troca. Então, eu acho que é uma situação, tenho muita sorte de fazer parte desse grupo. Então, a gente se beneficia muito disso, né. Então, vocês usam bastante o conceito da adaptação aqui, né, a trazer alguns conceitos, algumas ferramentas, features para o Brasil e, na verdade, adaptar para o mercado local, né. O que você sente de diferença de comportamento, de preferências do nosso público para os outros países? Tem umas coisas, a gente tem dois lados, né. A gente traz ideias que foram implementadas, por exemplo, na França, traz para cá e experimenta aqui. A gente não traz pensando que é uma verdade que aqui vai funcionar, absolutamente. Um exemplo disso são modelos de monetização. Então, como você ganha dinheiro, né. O processo de venda na França é completamente do processo de venda do Brasil, da maturidade do mercado, dos profissionais que estão usando, do sistema tributar, tudo. Então, rola uma adaptação muito forte e um aprendizado, que às vezes você pivota e acha que, ah, não era isso aqui, foi para aquilo ali, né. E a gente tem também trabalhado com ideias que vieram nossas. Então, assim, um exemplo é o Bom Negócio Direto, né, que é você quebrar um pouquinho o modelo tradicional de classificados e oferecer pagamento online. O Bom Negócio Direto, hoje a gente está testando, começando pequenininho a oferecer pagamento online para quem deseja fazer o negócio ali mais ágil, pagou online, enviou o produto e dando a segurança para fazer isso. Isso foi uma coisa que a gente iniciou aqui, que ainda não tem nos sites do grupo e que a gente está aprendendo demais, né, para ver se será que realmente isso gera valor para quem usa o Bom Negócio, porque a gente está no dia a dia fazendo o que move a gente é o valor que eu crio para os nossos usuários e o desenvolvimento que eu tenho das pessoas com o meu produto. Legal, isso está interessante porque na nossa conversa lá no Menderly, no formato mais longo, ainda não tinha essa novidade do pagamento, né. Inclusive, acho que em algum momento a gente comentou sobre a questão de fechar a transação dentro da plataforma. Então, efetivamente, já é uma funcionalidade nova, né. Sim, sim, a gente já é possível fazer isso, tudo acontece dentro da plataforma do Bom Negócio e o mais importante é que a gente está fazendo isso porque a gente acredita que isso gera valor no sentido de que quem talvez tenha preguiça de encontrar pode fazer o pagamento e o dinheiro que, então, eu comprei o celular de você, né, eu paguei para você, a gente não cobra essa transação desde que fique dentro da plataforma do Bom Negócio. Então, você pode aí usar esse dinheiro para comprar outra coisa e fica tudo rodando ali da mesma maneira que a troca é feita quando a gente se encontra e você vê o item e dá o dinheiro, né. Então, o objetivo é esse, é facilitar, né. A gente não viu isso como... Óbvio que existem oportunidades de monetizar quando você adiciona um produto assim, mas não foi a razão principal. E a gente está bem no comecinho, está bem interessante, é um produto muito interessante. A gente está tendo uma fase de bastante cuidado de educar agora as pessoas de como a melhor maneira de utilizar e buscar feedback para a gente poder iterar e ir melhorando. Legal, Ana. Boa sorte com agora o novo produto. Obrigada. Continuar esse resto de ano. Espero que você consiga aproveitar um pouquinho do evento. Eu sei que você vai, daqui a pouco, vai ter que viajar. E obrigado pela presença novamente. Vamos ver se no ano que vem a gente possa fazer um novo Mando Arena contigo com outras novidades. Com certeza. Obrigado, Ana. Sempre um prazer. Bom, essa foi a entrevista com a Ana Júlia. A gente vai conversar com outras pessoas e até a próxima conversa aqui no Direto do Case 2014. Obrigado.